Música Senhoras e senhores, bem-vindos ao primeiro torneio latino-americano de pôquer aqui na cidade maravilhosa Rio de Janeiro, Brasil. Hoje teremos mais de 300 jogadores competindo para conquistar os seus lugares no primeiro torneio aqui na América Latina. Sendo que 139 jogadores conquistaram os seus lugares online através do site do Pôquer Stars. No evento também estão 9 profissionais do Pôquer Stars, incluindo 2 campeões mundiais. E claro, além disso tudo, muita alegria, muita vivacidade e energia brasileira, que com certeza vão fazer deste evento mais um clássico do Pôquer Stars. Música Ontem à noite, os jogadores foram recebidos com samba, dançarinas e capoeira na primeira festa do torneio. Eles acordaram com o sol brilhando neste primeiro dia de torneio, e tem pela frente um longo dia de pôquer. Graças à caipirinha, alguns dos jogadores acordaram de ressaca, mas estão animados com o que está por vir. Estou pronto para ir, o oceano é bonito, me sinto bem, agradeço por estar aqui nesta situação, aqui no primeiro torneio do Pôquer Tournament LAPT. Os jogadores vieram de todos os lugares do mundo, incluindo o time profissional do Pôquer Stars. Isabelle Messier, Victor Renzam, Greg Raymer e Chris Moneymaker. Os brasileiros definitivamente sabem fazer festas. Mas como será que eles estão no pôquer? Nos próximos três dias, os jogadores vão estar competindo neste evento, que está pegando fogo. Nos próximos três dias, os jogadores vão estar competindo neste evento, que está pegando fogo. Apesar disso, alguns deles perceberam que o Rio tem mais para oferecer do que só pôquer, caso sejam eliminados mais cedo. Apesar do Pôquer Tournament LAPT é incrível, é incrível, e o Pôquer Tournament LAPT has feito um bom trabalho para poder fazer festas. Se você for descanso, o beach vai estar lá fora da porta, então eu vou ter muitas coisas para me ficar aqui, se eu for descanso de descanso, se eu for descanso de descanso de descanso de descanso.